Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Regras e Bom Senso. Aqui quem vos fala, Engenheiro Marcelo, um vídeo improvisado para dizer uma coisa muito importante para você. Você sabe nesse dia quantas pessoas desejaram estar no seu lugar? Quantas pessoas desejaram ter o curso, a faculdade, o trabalho que você tem, os amigos que você tem? Quantas pessoas desejaram ter os irmãos que você tem, a família, o pai, a mãe? Desejaram ter o carro que você tem, a casa que você tem, desejaram ter o ânimo que você tem? Quantas pessoas desejaram estar no seu lugar nesse momento? E muitas vezes você se pergunta, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Mas mesmo que você tenha um pouco, muitas pessoas desejam ainda estar no seu lugar. Se você não tem um prato de comida na sua mesa, tem pessoas que estão mexendo lixo para comer. Mas você ainda tem uma possibilidade de comer alguma coisa. Se você está reclamando da sua cama que é dura, tem pessoas que estão dormindo na beira da praia, debaixo de uma tenda, de uma lona, estão dormindo na marquise, de uma loja, debaixo de uma ponte, no ponto de ônibus, sem cobertor, sem colocar um travesseiro para colocar a cabeça. Se você está reclamando que às vezes os seus pais são duros com você, seu pai, sua mãe, são duros com você na forma que te tratam, muitas vezes tem pessoas nesse momento, ao lado do caixão, chorando pelo pai e pela mãe que acabou de perder, que não vai poder mais dar um abraço, não vai poder mais cumprimentar. Se você tem um amigo que você acha que esse amigo é muito duro com você, que ele fala coisas que te magou, que te ferem, muitas vezes esse amigo está sendo muito importante, falando verdades para você e tem muitas pessoas desejando ter um amigo como você tem. Um amigo que olha nos teus olhos e fala aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Muitas vezes você olha para o seu carro e fala assim que o seu carro não presta, que é um novo, que está tendo um problema e tudo mais. Quantas pessoas que desejam ter uma bicicleta para andar? Quantas pessoas desejam estar no teu lugar? Você já imaginou quantas pessoas desejam aquilo que você tem e não é por inveja, é porque elas não conseguem. Tem uma frase que fala assim que nem todo mundo é muito pobre que não possa ajudar e nem muito rico que não precise de alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós temos é insignificante, mas aquilo faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você acha que é insignificante para você, se você jogar no lixo, alguém vai pegar e vai transformar em arte. Você não viu que aquilo era arte. Você reclamou e jogou fora. Muitas vezes você olha e você tem uma possibilidade de você comer uma comida diferente, você fala, não quero porque eu não como isso, não faço isso, não como, eu sinto nojo, eu não gosto do cheiro. E tem pessoas que estão pedindo, pelo amor de Deus, para quando elas mexerem em uma lata de lixo, elas conseguirem pegar um sanduíche pela metade, uma marmitex pela metade e não tem o que você tem. Quantas pessoas desejam estar no seu lugar nesse momento? Quantas pessoas desejam ter a sua profissão? Quantas pessoas desejam ter a sua família? Quantas pessoas desejam ter aquilo que você tem e elas não podem ter? Certo é que também você pode ter o desejo de ter muitas coisas que os outros tenham. Talvez você queira ter uma casa melhor, como os outros têm, um carro melhor, como os outros têm, comida mais farta e mais de qualidade, como os outros têm, muitos amigos, como os outros têm, uma família mais unida, como os outros têm. Talvez você queira um emprego bom, como os outros têm, mas cada um tem que entender que o momento certo de acontecer na vida de cada pessoa é determinado por Deus. é pela luta, pela garra, você não vai conseguir alguma coisa de bom na sua vida se você não lutar, não batalhar. Então tudo aquilo que você deseja com alguém que está acima de você tem, você tem que lutar para conquistar aquilo. Você tem que lutar para chegar onde aquela pessoa chegou, porque você não sabe os momentos que ela acordou cedo para trabalhar, que ela saiu com frio, comeu uma marmita sem esquentar, pegou três, quatro ônibus que ela estudou, enquanto as pessoas estavam numa situação, se divertindo, ela estava de madrugada estudando, debruçado debaixo de um livro para passar na faculdade e ser alguém hoje. Você não sabe o que ela passou para estar onde ela está, mas você quer estar no lugar delas, ser como elas, sem saber o que ela passou para estar lá. Então lute, se você quer, você lute para chegar. Se você quer ter um cargo político, estude política para ser um bom político. Se você quer ser um bom advogado, estude para ser um bom advogado. Se você quer ser alguém que esteja além do que você é, estude para chegar lá. Por outro lado, também entenda que as pessoas que estão abaixo de você, que desejam aquilo que você tem e elas não têm, elas merecem respeito, merecem ser consideradas, terem respeito, você passar por elas na rua, cumprimentar. Você tem que ter humildade para tratar as pessoas que estão abaixo de você. Eu costumo falar, nos lugares que eu trabalhei, que eu sempre passei como engenheiro de segurança, eu costumo falar que a vida nossa é uma roda gigante. Muitas vezes a pessoa está lá em cima e ela dá uma cusparada embaixo sem se preocupar em quem vai cair. Mas a roda vira, a roda gira. E quem está aí embaixo um dia vai em cima. Nós temos que entender que se hoje nós não somos, amanhã nós seremos. Se hoje pisam em nós, amanhã não acontecerá de novo. E aí E aí